Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje pra vocês, trazendo mais conteúdo da DLC Então, o que eu vou mostrar pra vocês hoje? Tem um carro que saiu também junto com essa DLC de avião Fogo Super, que tava no Legendário Modo Sport Que eu tunei e mostrei pra vocês Tem esse também, ó, Super Autos, é um Chevette Parece um Chevetinho, tá? É o Vapt Retinui, R$615.000, tá bom? Esse carrinho aqui, ó, eu comprei ele pra gente tunar Vamos ver como que ele vai ficar, tá bom? Ele faz parte ainda da DLC dos aviões Ele tá aqui já, ó E vamos ver se ele vai ter alguma modificação engraçada, alguma coisa do tipo, né? Não é um carro Super, não é um carro que eu costumo comprar Mas pra mostrar pra vocês, é legal Então, vamos ver aqui como que ele vai ficar Espero que tenha alguma coisa interessante nele Brindagem Não vou colocar, vou gastar dinheiro à toa Freio corrida Para-choque dianteiro Tá aí, perde o para-choque dianteiro Eu vou fazer isso Ah, eu vou fazer isso Se ele tiver Se ele tiver Se é assim, o para-choque traseiro Eu vou colocar essa grátis só pra ver se tem alguma modificação que fica desse jeito, mano Chassi Mano, eu vou deixar esse carro esquisitão É uma coisa ou outra Ou esse chassi Se fizer errado Pra poder sair desse jeito Sério, mano? Porque eu ia aqui Apesar que não Porque tem um aqui que tá vindo na coluna do carro Fizeram pra zoar mesmo Vamos ver Eu vou deixar ele desse jeito Escapamento Ai, vou deixar ele zoado Olha o escapamento que esse carro veio, mano Caraca Também Vou deixar isso aqui Radiador Não, é gradis Ah tá, é gradis e radiador Você reparou que tem uns folhinhos que abriu ali embaixo? Abriu uns folhinhos Vou colocar isso aqui Capô Vamos ver o capô Bom, o capô não mudou muita coisa não Só vou deixar isso aqui Buzina Não Uses Colocar um neon Vamos colocar um neon também, vai? Eu não ia colocar não Mas eu vou colocar A cor ainda eu vou definir Estampa Vamos ver as estampas do bicho As estampas de meio de corrida, mano A única que eu curti foi essa aqui, ó A única, aparentemente Vou passar de novo É, só ela Essa aqui também não é ruim Lista larga, lista dupla Deixa eu deixar essa aqui, vai Aqui não Praca Vou deixar essa porque Opa Eu mexi praca Pintura ainda não mexi Vou mexer a pintura daqui a pouco Vamos ver as outras modificações Teto Saia Spoiler Quer ver que vai ter um spoiler gigantão aqui? É que não Suspensão, vamos baixar Transmissão Turbo Roda Vou colocar A potente que eu utilizo Normalmente Deixa eu ver Não É Essas aqui, ó Vamos ver qual delas aqui eu vou colocar Vou colocar isso aqui Cor Ainda a cor eu vou definir Design Personalizado Melhorias Fumaça Fumaça ainda não sei a cor De janela Isso o filme intermediário Bom, vamos mexer na pintura Tem mais alguma coisa? Não Vamos mexer na pintura dele Porque eu não sei que pintura eu vou colocar não, hein Vamos ver aqui Principal Principal Metálico Poderia colocar um preto Só que eu vou ter que mudar a cor secundária Porque o secundário eu acho que muda o capô também Se eu colocar preto assim E a cor secundária Essa aqui, ó Vamos ver Que vai mudar aquela parte também Vamos ver como vai ficar Vai ficar até a cor O preto também fica legal Deixar aí tudo preto Mas não quero não Vou fazer diferente Aqui, ó Fica meio desquisito, né? Sem a roda Deixar aí pretão Deixar preto Deixar aí tudo preto Vamos ver Vamos ver As luzes Deixar branco E As rodas aqui Só colocar a fumaça A fumaça vai ser a preta Bom É um chevetinho Parece um chevetinho O carro Olha só A situação Deixa eu sair aqui Pra vocês dão uma olhada Eu só não mudei a cor das rodas, né? Devia ter mudado Vamos mudar a cor da roda aqui Deixar um preto também Deixa eu mudar aqui Deixa eu colocar um preto Só isso Falta só isso Rodas Cor da roda É Prontinho Isso aí é um novo carro Chevetinho Deixa eu ver se dá pra andar na rua Quatro e pouco da manhã Pra mim andar Vai tá muito escuro pra mandar, mano Mas eu vou Vou dar uma volta com ele aqui Pra vocês poderem ver Vamos ver com quem anda Tá clareando o dia, né? Mas Vamos ver Dá pra escudir Ó Foguinho atrás Vai vendo É Ó Ai que louco, mano Muito 10 Vamos ver se ele faz curva, bem Que é o sabão É que eu tô freando, né? Não queria estourar o carro logo de cara Sou um barbeiro nato Ó Vou ter que fazer curva aqui Eu fiz aqui uma corrida Eita Estacionei Estacionei Mais que os vizinhos aqui perto de casa Que estacionam na calçada Sabe que você tem que estacionar assim, né? Mas os vizinhos de casa Faz questão De pegar uma calçada bem estreita Igual a essa aqui Assim, ó Fazer isso aqui, ó Essa calçada não é estreita não, tá? Essa calçada cabe dois carros O carro faz isso aqui, ó A gente tem que andar na rua É o contrário É o contrário Carro anda na calçada E os pedestres Andam na rua Ai, mano Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Compartilha entre seus amigos Convido a você Que não é inscrito do canal A conhecer mais o canal aí Dá um assistido dos outros vídeos Que eu tô soltando aí Pra vocês, tá bom? E espero contar com vocês Nos próximos vídeos Então, deixa o like É nóis Até o próximo vídeo E fui!